Vem o carnaval de novo, que bonito Luvas lindas, óbvio, tem um ver que comprou haste Funes genéis? O problema, meu amor, é que antigamente Tu tocava gente e odia-os na toca de neve E chega de massinho a despedida As cantigas de Alberto Correia e do Fábio Rico Têm 20 elementos, 30 elementos 5 masculinos, 14 femininos Que eram a verdadeiros rapazes E portanto, a moderação entre o rei À volta dos 35 minutos O vosso aplauso para as nossas mulheres Muito obrigada Este balão se abriu O meu dever foi saudar Este povo que sorriu Quanto um desafio a cantar Este é sempre o meu desejo Em cada ano que passa Dar-te cantigas num beijo Meu terceirense de massa Terceiras carnaval Nós podemos realizar Tu és mais original Deixar-te cantigas num beijo Mas já poderá-me estudar E perante todos nós O terá sempre mais sabor O teu gosto é que nós E o primeiro mundo não me dá Depois de um gesto portês Saboreando a terceira Trago o suco para vocês Da mais doce laranja Consumo o que sabe bem O sabor que dá espanto Do mar da terra chá E a terceira Que a terceira dá encanto Terceiras carnaval Nós podemos realizar E a terceira dá encanto E a terceira dá encanto Terceiras carnaval O teu gosto é que dá E o primeiro mundo não me dá Trago o cheiro a pinheiro E feita-te o bo a pinha Castanha do castanheiro E o gosto de tesí Nossa igreja na nossa beira O altar da nossa mãe O altar da patroaia A senhora é meu bem A curva mais bonita da mulher É o sorriso lindo que ela tem É rosa no jardim que bem me quer E traz consigo o nome de mãe Mulher também é dona do seu lar Lutou contra a desigualdade E hoje ganhou um novo lugar Aos olhos da nossa sociedade Cuidam do seu ninho com amor profundo Semeiam carinho à volta do mundo Consideração pelo seu trajeto Admiração, palavras e afeto As nossas cantigas trazem por partida Palavras amigas As mulheres da ilha Vem o carnaval de novo Que bonito Regressamos aos lugares onde a paz Canta um verso escrito Jurando amor infinito A esta ilha é esta ilha lilás Vem o carnaval de novo E porém Esta ilha volta a ser majestade Um presépio de Belém Onde não se olha a quem No amor e na amizade A terceira brilha mais na alegria É corrente de sorrisos nos salões É um palco de magia Quer de noite Quer de dia Palpitam os corações A terceira brilha mais Por ser atriz Enche o palco de luz À volta deste país O carnaval mais feliz Já na ilha de Jesus Chama-se Daniela Martins Natural de São Mateus Quantos anos, Daniela? 24 24 Ah, quanto tempo eu tive? 24 anos Há muitos anos E como muitas outras jovens desta terra Gosto do carnaval Do carnaval da ilha terceira Daniela a cantar E nisso que tem palavras Aliás, eu disse-te uma vez ali na festa da castanha E não é para ficar encheada Nem vaidosa Nem qualquer coisa deste tipo Para mim É a melhor voz do nosso carnaval Feminina Mas colinas também têm uma preferência Mas como eu não estou agora a falar com eu Não vai dizer Eu prefiro não dizer Há quantos anos? Tu começas a entrar nisso? Há 10 anos Com uma ou outra interrupção Mas já há 10 Quem é que te convida? O primeiro baile em que saí Eu era só dançarina Entre aspas E foi no trabalho da minha mãe Mas a cantar Foi o Sr. Luís Carlos Cadete Que também é aqui da Terraché Que me convidou para a primeira vez A ir a cantar no baile do Cantinho Da Sra. Manuela Sabe qual é? Então, nascei Mas é que me saímos do Cantinho O senhor sabe qual é Mas agora não Então tu não começas logo aqui nas Raparigas da Terraché? Não Pois logo no ano a seguir começamos com o nosso baile Em 2012 Então para aí que é dos 10 anos mesmo com interrupção Entraste tu num cantinho e para aí uns 8 aqui na Terraché? 6, 7 este ano 7 este ano Quem é que te convida aqui para a Terraché? Pois aqui o nosso baile ainda foi um convite Era um grupo de amigos e de família Que nos juntámos todos Com o sonho de sair todos juntos no Carnaval Como é que nasce o gosto que isto é assim? Da maneira que tu contas O cantar não nasce só no Carnaval Isto já vem alguma coisa de trás? De certeza absoluta Não? É natural? É teu? Não, eu sempre cantei desde pequenina Às vezes Comecei na escola, não é? Como a gente de todos Pois é que as vezes a conheces começaram no chivoiro, não? Não, no chivoiro Mas comecei na escola, na catequese Um grupo de jovens E depois criei este gosto para o Carnaval Cantavas muito na igreja? Quando era para cantar? Olha a Daniela que vai cantar Era sempre eu Era, não é? Sempre eu E o que é que te diziam na altura? Tinhas uma boa voz Ou tu dizias Se calhar não é tão boa quanto isso? Não Toda a gente Eligiava E eu Pronto, agradecia Como agradeço ao senhor Se o eligiu Mas E eu gostava de cantar Também cantei muitos anos no folclore Ah, está bom Nos bravos E E assim foi surgindo naturalmente Tiveste alguma formação A nível canto? Não Eu tive um mês no conservatório E eu não gostei daquilo E saí porque isto não é para mim Impunha-te algumas limitações Não é? É, e regras que eu acho que A meu ver Para aquilo que eu faço E para aquilo que eu canto Não é para mim Então esse cantar é espontâneo É mesmo teu Sim, é meu Aqui no No balinho das raparigas Da Sociedade Musical Da Terra Xã Qual foi o Digamos o ano Em que Tivessem enchido as medidas A nível música A nível letra Ou normalmente Todos os balinhos Têm aquele nível Que vocês esperam sempre deles E de quem faz as letras E a música para vocês Sim, todos os anos Eu acho que a gente Todos os anos Dá o nosso melhor E cada vez é mais difícil Escolher as músicas Para superar o ano a seguir E quer dizer Isto de superar Não é muito fácil E a gente sai sempre Aquilo que acha que é bom Um ano de eleição Eu não tenho nenhum Um ano que me marcou Enquanto mestre Foi o primeiro ano Que eu saí Sozinha Porque aquela despedida Até hoje Acho que Qual foi o ano Recordas-te? Era o ano Da escola de condução Que a gente ia de ver De 2014 Eu lembro-me desse ano Eu acho que filmei Aqui na Terra Xã Foi Ou 2014 Ou 2015 Foi, estávamos a falar nisso Sim, foi Gravou aqui na Terra Xã E o porquê De ter sido Um ano de eleição Para ti Não sei Foi o primeiro ano Em que fui sozinha Foi talvez O primeiro ano Em que as pessoas Começaram a reparar Mais em mim Era sozinha que ia A fazer A gerir o alhinho Não Com um mestre Ah, com um mestre Vocês agora Têm duas mestres Não, sou eu ainda Mas anteriormente Éramos uma dança De pandeiro Ah, está bem E eu ia com Minha namorada A bichar É verdade Isto é um casal De carnaval É verdade O Dés e a Daniela Um vai no bailinho Que é do bailinho Dos rapazes São Mateus e da Terra Xã Exatamente E a outra vai aqui Vocês falam muito De carnaval Tu e o Dés Não, a gente Desliga completamente Para já não é fácil Eu acho que o casal E mesmo amigos Que vão em danças diferentes É difícil Porque enquanto um Se calhar está a dançar O outro está à espera E enquanto o outro está à espera O outro está a dançar Por isso é Dora a hora Nenhum vê o bailinho Um do outro Pronto, olha Podias fazer isso Assim, desta maneira Já aconteceu Já aconteceu Nos encontrarmos E normalmente A gente encontra-se sempre Quando é para acabar O carnaval A gente encontra-se sempre E um bailinho Apoia muito o outro Exatamente Mas depois No balanço Que se faz do carnaval Já aconteceu Ele fazer-te Alguma crítica Construtiva Não é? E tu aí Ele Depois de visualizarem Os bailinhos Tu passaste alguns dias No ano passado Aconteceu Que ele disse Ah, esta despedida Não acho que Não acho que Faça muito O teu género E depois Nos dias de carnaval Custou Eu já disse Que tinha gostado Aliás Aquela música Da despedida Daniela Ainda ontem Estive a ouvi-la Outra vez É extremamente difícil De se cantar Não é para qualquer um A música É bonita Não entra no ouvido Assim de qualquer um Mas é bonita E é É muito complicada A letra É lindíssima Diz-me uma coisa O tom Qual é o tom certo Para tu Estares à vontade Num bailinho Pois, o tom Todos os anos E aproveito para agradecer Ao Fábio Que é sempre incansável Todos os anos Quando estamos No processo de escolha De músicas Eu digo a ele assim Olha, eu quero Quero esta saudação Esta desfida Etc E depois encontro-me com ele E a gente Encontra um tom confortável Para eu conseguir Aguentar os quatro dias De carnaval E é Não sei dizer É em solo Ou é em Exatamente Porque varia De música para música Era precisamente Essa a resposta Que eu queria É num tom Em que te sentes Perfeitamente à vontade Exato Em que não esforças A voz Exatamente Por exemplo Estava-me a dizer Que aquela desfida O ano passado Era difícil Para mim Não achei difícil Porque estava No tom correto Mas era difícil Não era qualquer uma Que chegava lá A nível música Portanto Dizes Quem faz a música É também o Fábio A música Nós escolhemos músicas De outros cantores E outros autores E são feitos arranjos E o ano passado Foram feitos pelo Paulinho E este ano O Paulo Azevede Exatamente E este ano É novamente ele O Paulo Azevede A letra do Fábio E o assunto dos 10 títulos 10 títulos Que também é namorado É verdade Ela já está aqui Ainda está aqui ainda Qual é a sensação De se trabalhar Com esta malta nova Desde o Fábio Os 10 teves Portanto Dá um prazer especial Saber que Apesar de novos Já estão completamente Integrados no carnaval A se monta a casa Sim, é verdade A gente todos Que saem no carnaval É um gosto Manter a tradição viva E o facto De termos todos Mais ou menos A mesma idade A gente entende-se bem E tem todos As mesmas ideias Sempre de raparigas Nunca pensaram Em introduzir Na altura Houve a introdução De rapaz A gente começou Como já lhe disse Com o pandeiro Era misto Depois paramos um ano E depois tivemos Dois anos de varinha Misto também Paramos um ano E este ano É o primeiro Que estamos a quebrar A tradição Porque supostamente O ano passado Já foi de raparigas Só O ano passado Já fizemos dois de raparigas Isto é o terceiro Ah, portanto Qual é a ideia Porquê de Estar os rapazes Para fora do baile Eles é que nos estouram Para fora Ah, foi, já Eles iam No nosso bailinho E decidiram Criar um Só deles E então Nós Percebemos Então A gente também Vai só com a paparigas Lá está o vale-sistema Que a gente diz Quando a porca Come um bailinho É uma desgraça Naquele ano Ela comeu Mas a gente depois Não, mas é assim Eu quero dizer Quando a porca Come um bailinho Mais dois ou três Daí termos agora Tantos bailinhos No nosso carnaval É verdade, é verdade A propósito disso Qual é a tua opinião A existência de 60 bailinhos No carnaval da terceira Bem, a minha opinião Diz o que vai na alma Porque eu sei Verão 70 70, a parte de 70 Este ano acho que tem mentes Pelo que eu ouvi Numa entrevista sua Não, tem mentes Eu falei dos idosos Ah, de idosos De idosos, ok A nível geral Eu não sei Não faço ideia É assim Eu acho que todos Têm o direito De sair no carnaval E é um gosto De todos os terceirenses E realmente Se calhar é isso Que acontece mesmo É que há uma dança E criam-se mais Duas ou três Mas está Muito difícil Ainda o ano passado Nós infelizmente Só fizemos Acho eu Dezoito Atuações Muito pouco Muito pouco mesmo Porque Ficamos muito tempo À espera Perde-se muito tempo À espera E dança-se pouco Às vezes numa noite E às vezes há E isso porque Há mais danças Do que salões E depois o trajeto Que pronto Cada um bailinho O faz e planeia Como é normal Faz com que Muitas vezes Vão todos Para o mesmo lado E o outro lado Fica sem Sem bailinhos Nenhum Nós normalmente Fazemos sempre A mesma rota Varia Muito pouco Vocês começam Sempre aqui Na freguesia Começamos sempre Aqui E acabamos Sempre aqui Na sociedade E tomam que Como? Normalmente No sábado É tradicional Ires-nos diretamente Para o Posto Santo Vamos logo Para o Posto Santo Outra boa cidade Sim Estamos muito De ir ao Posto Santo E depois Normalmente Ficamos ali À volta Teatro Angarense São Lente Voltamos ao assunto Quem é que escolhe O assunto Para vocês? São tudo Ideias nossas Com tanta gente Deve aparecer As mais variadas Ideias Aparecem muitas Depois a gente Escolhe A que acha Que tem mais potencial Este ano É qualquer coisa Terríveis Livres e terríveis Lindas e terríveis Lindas e terríveis São mesmo Lindas e terríveis Terríveis são Lindas é como Outro que diz Exatamente Vai-se fazendo o que se pode Não é? Vai-se fazendo o melhor Vai-se fazendo o melhor Quem é que nasce a ideia Do assunto este ano? Olha, esta ideia Já tem muitos anos A cena passa-se Num covoleireiro E a gente já Há muitos anos Muitos anos mesmo Que falamos Em sair com um covoleireiro No assunto Entram sempre as mesmas É Nunca pensaram em mudar? Não Elas é que estão Boas para ali Eu também queria sair No E-REIT Mas elas não me deixam Não, tu também estás Boa para ali Que é mesmo assim Daniela O que é que esperas Deste Carnaval 2020? E fiz a promessa A mim mesmo Que esta conversa Não ia ser muito longa Também para não estar A amassar as pessoas Uma conversa 15, 20 minutos Eu acho que é o ideal Carnaval 2020 Espero que seja Tão bom como o ano passado O ano passado Eu acho que foi Até agora Dos anos todos Que a gente sai O nosso melhor ano O ano em que as pessoas Repararam mais em nós E deram mais valor Ao nosso trabalho Que seja tão bom Como o ano passado E não vou dizer Que vai ser melhor Porque a gente ainda Nem sequer O menos igual Tens a sensação Tens a sensação Que num bailinho Pronto Se o enredo É mais fraquinho A música é melhor O vestuário Também é melhor Está sempre ali Um balanço Digamos Vocês como é Que consideram O vosso bailinho? Eu vou responder Da mesma forma Que respondi anteriormente Acho que o ano passado Foi o ano mais completo Porque o nosso bailinho Sempre foi um bailinho Como as pessoas dizem Bonito Fresquinho Via-se muito bem Não é verdade Via-se muito bem Porque não eram Aqueles bailinhos Que massa as pessoas Mas suces Exatamente E o ano passado Acho que como era um bailinho Mais completo em tudo As pessoas repararam mais No nosso trabalho Todos os salões Por onde vocês passaram O ano passado E há coisas que eu gosto De referir aqui Sempre com pessoas Ou vocês em algum salão Notaram que tinha menos gente? Sim Quando começa a chegar Uma hora mais tardia As pessoas começam A abandonar Infelizmente Cada ano A gente repara isso Enquanto o bailinho Que já sai há alguns anos Cada ano que passa Encontramos menos pessoas No salão A partir Os salões estão sempre cheios Mas quando começa a chegar ali Uma Dependendo dos dias Começam a ficar mais vazios Porque A verdade seja dita Não há essa necessidade Porque Para que é que vamos ficar acordados Até tanto tarde Se podemos ver na televisão Ou assim depois Achas que se podia meter Eu acho que o carnaval Não é feito de regras Mas achas que deviam haver Algumas regras Ou fechava-se Os salões A de uma determinada hora Ou acho que isto não é necessário Não Porque eu acho que aí Podia sair um bocadinho A essência do carnaval O carnaval É as pessoas ficarem Quem gosta tanto de salões Ficar até às 4 e 5 da manhã À espera para ver danças E as danças Ficarem a dançar Até essa mesma hora E é o que não nos tem acontecido Porque A gente chega uma hora E vê que Olha Não vamos na bala A pena a gente está-se a cansar Porque as pessoas Nem sequer estão a apreciar Não tem quase ninguém E pronto Eu quando falo Eu falo sempre em dois fatores Falo nas transmissões E falo também E falo também No comodismo das pessoas Achas que cada vez mais Também o comodismo Vai se apoderando Na sociedade e das pessoas Sim, sim, sim Não só no carnaval Mas em todas as outras situações Sem dúvida Porque temos uma série de eventos Porque é a tal questão Para que é que vamos ficar acordados Até às 5 da manhã Se podemos olhar Já vi aqui uns 3 ou 4 Estou cansada Amanhã vejo o resto na Vitec É verdade Por exemplo Quase o mesmo final de zero Quais são os apoios Que vocês têm para a vossa valinha? Sei que vão fazer um festival de sopas Agora 25 deste mês de janeiro Na casa do povo De Posto Santo É isso? Exatamente Portanto já agora Fica o alerta Se alguém quiser uma supunha quentinha Num dia de frio Se calhar As raparigas da Terração Vão organizar De onde é que vêm os vossos apoios? Nós todos os anos Vendemos amendoim Doce no Natal E normalmente Fazemos uma prova de sopas em janeiro Para além disso A junta de freguesia O Sr. Romulo Ajuda-nos todos os anos Lá está o Romulo E alguma de vocês também Deve contribuir com uma certa quantia Para juntar o povo Sim, sim A gente dá uma parte E o balinho Ajuda com alguma outra Daniela Martins 24 anos É a Mestra do Alhém Das Raparigas Da Sociedade Musical Da Terração Daniela Felicidades Boa sorte com vocês Muito obrigada Encontramos-nos Se Deus quiser Nas 5 Ribeiras Este ano E que Corro tudo que melhora Como tu dizes Porque é um balinho fresquinho É um balinho fresquinho Sabes qual é o mal das fotos? Qual é? Nunca são aquilo que a gente quer O que somos na realidade É uma desgraça É verdade É como esta câmera E não sou questionada do isto É verdade Se eu quero esperar um bocadinho A gente vai discutir Ai despedida Que tanto vais como vais Como há em outros carnavais Nos atacas sem piedade Ai despedida Diz-nos só porque dói tanto O sorriso vira pranto E o pranto vira saudade Ai despedida Não faças o tempo passar Para não ter-nos chegar A tão dolorosa hora Ai despedida Angustiada Angustiada e feliz Angustiada e feliz Dona desta cicatriz Que transportamos agora Despedidas quebram sonhos Fazem a alma sofrer Transformam olhos tristonhos Transformam olhos tristonhos Como rios a correr Rios levam a saudade Nas lágrimas que choramos Mas não levam a amizade Que de todos quais guardamos Hoje quero contar-vos a história de amor Entre um homem que é cantador E uma mulher que é dançarina Ela Todos lhe chamam de ilha terceira Veste seus folhos Dança a noite inteira Espalha sorrisos com ar de menina Ele Todos lhe chamam Senhor Carnaval Em quatro dias é especial É comandante desta tradição Eles trocaram beijos numa sociedade E assim nasceu de uma grande amizade A mais bonita e alegre paixão E somos nós herdeiros deste amor Que é embalado neste palco da vida Mas nos poemas do autor A história é mais sentida Depois foi Deus que uniu este casal Para cantarmos juntos desta maneira Bendito seisas carnaval Bendita seisas oh ilha terceira Sempre que a despedida chega Venho a Deus e não nos diz Se o tempo será breve Só o vosso abraço aconchiga A saudade que teima tocar ao de leve Sempre que a partida se aproxima Mudam os versos os poetas e as cantigas Até a mais emotiva rima Adormece no conforto das palavras amigas Agora a saudade é a alma Dizendo para onde quer voltar Apenas o vosso olhar calma Um coração que teima em chorar Venham ouvir os sons prediletos Não importa se hoje ou amanhã Daremos um ramo cheio de afetos A quem nos visitar Na terra ser Na terra ser Vem a ouvir os sons prediletos Não importa se hoje ou amanhã Daremos um ramo cheio de afetos A quem nos visitar Na terra ser Eu te amo Não importa se hoje Eu te amo Agora eu te amo Júio Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.